Mais um homicídio foi registrado em Timon. Um homem chamado Josué Oliveira da Silva foi esfaqueado pelo tio dele, porque o tio foi cobrar uma conta que estava devendo a ele, né? E a conta não existia. O pior é isso, ó. O tio foi lá na casa do sobrinho e disse, me paga, cabra ruim. Tu tá me devendo. E o pior é que a conta não existia. E agora? Sérgio Alon, que conversa é essa? Josué Oliveira da Silva, de 36 anos, foi morto com golpe de arma branca. O caso aconteceu na Rua 12, bairro Parque Piauí, na cidade de Timon Maranhão. Segundo as informações da polícia, a vítima teria ido fazer uma cobrança de uma dívida na casa do próprio tio. Lá, houve luta corporal. Josué levou golpes de faca no peito e não resistiu. Foi a óbito no próprio local. É, segundo as primeiras informações, a vítima estava numa sequência de uso de drogas. Estava muito agressivo. Os próprios familiares relataram isso pra gente. E depois desses vários dias fazendo uso, hoje de manhã foi cobrar uma dívida que ele acreditava que um parente dele tinha com ele. E lá no local, a gente está apurando efetivamente o que aconteceu, teria havido uma discussão. E o Josué acabou recebendo um golpe de faca na região do coração. Foi um golpe que acabou levando a óbito. Estamos investigando a dinâmica do ocorrido. Já ouvimos alguns testemunhos, já ouvimos parentes lá, tanto da vítima quanto do próprio suspeito, pra gente determinar o que realmente aconteceu lá, as condições que o crime ocorreu. Que coisa, né? O pessoal briga por uma dívida, às vezes é 50 conto, e o outro vai lá e mata o outro. Esse ódio que rodeia as pessoas, aliás, dentro de casa, tio matando sobrinho, sobrinho matando tio, pai, irmão, brigando, isso demonstra que as pessoas perderam o sentimento, rapaz. Aquele sentimento de amizade, de família, de vizinhança, de parentesco, está dando lugar a um ódio desenfriado, uma loucura por dinheiro. As pessoas vivem querendo tomar o que os outros têm, as pessoas querem, têm inveja de quem vence na vida, as pessoas querem viver no mundo do crime porque acham que não dá em nada, e aí mata o outro, dá uma facada depois. Acabou a vida do outro, matou, mas também acabou a dele. Que a pessoa que mata o outro, nunca mais ele é visto da mesma forma pela sociedade. O vizinho vai olhar com os olhos diferentes para ele, o pai, a mãe, todo mundo. É um criminoso. Então, rapaz, a única coisa que importa na vida é viver. A diferença do homem para o bicho, o bicho bruto, que a gente chama, é que o homem devia pensar. O homem devia raciocinar. O homem que descobriu o avião, que descobriu o computador, o celular, a televisão, zona. Esse mesmo homem inteligente pede para o macaco, porque o macaco descasca a banana e come. O homem descasca um revólver e mata o outro. Você não vê um macaco dar um tiro no outro, um leão matar o outro. Mas o ser humano, que é o inteligente, cadê essa inteligência, né? Então, vamos lá.